Agora eu quero passar a palavra para o Edmar Camilo Foutrin, que aqui a gente conhece só como Dio mesmo, que é membro fundador da Academia de Letras, Artes e História de Silvânia e que também ocupa a cadeira número 26 da ALAS. E eu vou passar a palavra para ele, que ele vai falar um pouquinho sobre a academia e também um relato sobre a história aqui da Casa da Cultura, que comemora seus 100 anos nesse ano. Bom dia a todos. Eu queria pedir ao pessoal, aos acadêmicos, que ficassem de pé para a gente apresentar. Temos aqui a Gessilma, Cleverman, Lissandra, Valéia, Gustavo, Ana Carmen e Natalina. E o Baldir, né? E eu também. Então, como o Baldir disse, o sonho de criar a Academia aqui em Silvânia é antigo. O Coelho Vaz, que tem uma ligação estreita com Silvânia, cidadão silvâniense, há muito tempo a gente trabalha junto. Então, queríamos essa ideia avante. E agora, com o apoio da Prefeitura, a gente não pode esquecer isso, a Academia pode se materializar, pode se transformar numa entidade real, muito concreta, e estar aí dando os seus primeiros passos. Acho que isso é importante até para a autoestima mesmo da cidade e para esse registro histórico. Como o José disse, se a gente não recuperar, se a gente não preservar a nossa memória, a nossa identidade, tudo isso fica comprometido. Silvânia é uma cidade importante no contexto histórico de Goiás. Ela tem mais de 200 anos. Foi uma das primeiras cidades a surgir com o nome de Bonfim. E teve aqui a presença de pessoas ilustres que contribuíram com a história não apenas da cidade, mas de todo o estado de Goiás. E esse prédio aqui, ele tem também uma importância grande no contexto da história de Silvânia, ou de Bonfim. Basta dizer que ele foi o primeiro prédio de tijolos a ser construído aqui em Bonfim, a ser construído aqui na cidade. Eu me lembro de conversar com o senhor Sênica Lobo, que foi prefeito aqui na década de 40, e ele contando que quando foi construir esse prédio, que as pessoas da cidade vinham aqui para ver a obra e ficavam assim, perplexas, de ver esse vão inteiro aqui, sem uma coluna, sem os estreios de madeira. E todo mundo falava, vai cair. Se não vai para frente, não, vai cair. Mas o prédio, então, foi construído e inicialmente ele abrigou uma escola. Era a Escola Pública da cidade, que em 1922, com a morte do jornalista Moisés Santana, a escola recebeu o nome dele, em homenagem a ele. A mãe dele, antesima Santana, era ligada à cidade, trabalhava aqui. E aí, deu-se o nome de Grupo Escolar Moisés Santana. Ele funcionou aqui durante algum tempo. Hoje a gente pensa, né, como é que dava para fazer uma escola aqui nesse espaço, já que é um espaço, hoje, a gente considera pequeno. Depois, à medida que a escola foi crescendo, ele foi transferido para outro local. Depois da escola, aqui funcionou um clube, um clube recreativo, que reunia a sociedade para as festas, para os bailes, para os saraus, eram realizados aqui. Depois, na década de 1970, aqui foi instalada a Agência do Banco do Brasil. Antes de o banco ter a sua agência própria, a sua sede própria, ele funcionou aqui por cerca de uns 20 anos neste prédio. Depois que o Banco do Brasil saiu, aí, aqui, foi instalada a biblioteca e o Departamento Municipal de Educação. Não era a Secretaria, era um departamento que funcionava nessas salas. Aliás, de um lado funcionava a educação, do outro lado funcionava a assistência social do município. Então, era reunido aqui. E aí, a biblioteca foi crescendo e foi se fortalecendo, se consolidando, por isso chamava Casa, recebeu o nome de Casa da Pintura. Então, é importante a gente ver isso. É um prédio que tem uma história, uma cidade que tem uma história. Tem um dado curioso, que Bonfim tinha dois veículos automotores, que eram uma moto e um carro, um Fordinho. E eles tiveram a infelicidade de chocar, justamente nessa esquina aqui. Teve uma batida entre os dois aqui. Então, até por fora, esse prédio tem história. E preservar isso é o que caracteriza a nossa identidade. Falar isso para as crianças, para os jovens de hoje, é uma forma de nós estarmos nos preservando enquanto cidade, enquanto povo, enquanto seres, vamos dizer assim, distintos de outros grupos, de outras coletividades, de outras comunidades. Então, eu parabenizo muito o Zé, a Valéria, pelo apoio, pelo incentivo que eles dão à cultura e à arte aqui no município, por todos esses aspectos, por esse fortalecimento realmente da nossa identidade. E aí, nós temos agora essa comemoração do centenário da biblioteca, o festival gastronômico, tudo isso vem contribuir para esse fortalecimento. Muito obrigado. Bom, então, em encerrado esse momento, a gente gostaria de passar para a segunda parte da nossa manhã. Para isso, eu quero convidar novamente a Valéria, a primeira-dama, a Sônia Estival, representante da Goiás Turismo, também a Patrícia, que, para a gente começar as discussões e aqui as apresentações referentes ao festival gastronômico que nós pretendemos fazer aqui. Obrigado. Obrigado.